Boa tarde, a competição foi feita assim, eu acho que tinha que ser igualdade, mas já que foi feito assim, a gente tem que jogar de acordo com a música. Eu acho que o Botafogo vem tendo uma consistência muito boa, eu sendo líder de defesa, tomamos muito poucos gols e criamos bastante para fazer. Eu acho que esse mata-mata é uma coisa diferente, não dá para definir alguma coisa assim, eu acho que a gente tem que pensar em ganhar em casa e tentar ganhar fora também. Eu acho que melhor de seis pontos, não vai ter solução, um time vai ter que sair vencedor, é claro que se você estiver no final do jogo alguma coisa que o resultado te interessa, metade do segundo tempo é claro que você vai ter um pouquinho mais de cautela. Mas existe essa preocupação da defesa do Botafogo, de não sofrer gol, principalmente por um jogo sem casa? Sim, eu acho que no primeiro jogo as coisas são um pouquinho mais complicadas, porque às vezes você não pode se atirar muito, porque você não pode botar tudo a perder por um lance ou cinco minutos de bobeira, você tem que tomar muitos cuidados. Porque depois que você joga na casa deles, a responsabilidade é maior, você ganhando aqui, fazendo uma diferença boa aqui ou não tomando gol, como você disse, já é uma coisa válida, porque você joga lá e eles também não vão poder tomar gol. Então, o time em casa, eu acho que tem que jogar mais organizado, com a cabeça mais controlada, os pezinhos no chão, porque, como eu falei, é uma diferença muito boa fazer gol fora de casa e a gente tem que ter esse cuidado. César, boa tarde. Você viu que o Vitor acabou de vir aqui e ele é um dos candidatos à vaga do Francis, que está fora, tanto ele quanto o Canela. São dois jogadores jovens, um tem 23, o outro tem 20. E qual é a função de um líder do grupo, você, o próprio Nunes, o Neneca, que são os jogadores mais experientes, para passar para algum desses jogadores, para quem vai entrar, numa partida decisiva como essa, numa atmosfera que vai estar o estádio, com mais de 20 mil pessoas aqui no campo? Boa tarde, Lupe. É um jogo, a gente fala, totalmente diferente, né? Mas não por ser totalmente diferente, que a gente não tem que passar para esses meninos, ou os mais novos, e falar, joga como se fosse um jogo normal. Porque senão você já sobrecarrega demais. Dá moral para ele e joga que a gente está ali para segurar a onda. É claro que no início do jogo é um pouquinho mais complicado, o estádio vai estar cheio, se Deus quiser, com 25, 30 mil pessoas. Mas é tentar passar tranquilidade para ele, jogar como se fosse um jogo normal, como ele está jogando na rua dele e as coisas vão se encaixando. Tirar um pouco dessa responsabilidade e deixar jogar. Tendo vista, são todos os grandes jogadores que podem entrar na vaga do Francis ali, e tem que dar moral para ele jogar. Porque não tem outros jogos. É esse jogo, é os dois mata-mata que a gente tem, e a gente não pode ficar pensando para mais para frente. Então, é essa hora que se destaca os grandes jogadores e os grandes homens. Não tem chance. E é uma oportunidade muito boa para mostrar para o professor e para quem estiver vendo, que vai ter muitas pessoas vendo, que ele está aí e pode se projetar muito bem no cenário nacional. Falando desse time do craque, perguntei para o Nunes, perguntei para o Merita, e todos eles foram coincidentes na resposta. Falaram que o time provavelmente vai vir fechado. Você também acredita nisso? Acredito já pela característica deles, que todos os dois jogos que nós jogamos, e vimos todos os jogos deles também por tape, em todas as competições, ele sempre é 4-2-4, só que quando eles perdem a bola, eles fazem duas linhas de quatro e ficam lá atrás. Foi todos jogos assim. E o nosso campo é muito grande, vai estar um sol muito, eu acho que eles não vão se atirar para cima do Botafogo. É claro que eles ganharam o jogo aqui na nossa casa, mas nós tivemos 23 oportunidades de gol. E agora é uma decisão. Então, não creio que eles vão se atirar para cima, mas eles sabem jogar o jogo jogado. Eles sabem catimbar, eles sabem se posicionar dentro do campo, é um time chato de jogar. É como falando, vai ser uma Copa do Brasil, uma Libertadores, vai ser um dos jogos bastante estudados, principalmente acho o primeiro jogo. Chegou o menino Lucas Ribeiro também, é ex-zagueiro, né César? E você, acho que no ano passado, quando foi jogar o Paulistão, até virou tema de polêmica, se o César ia jogar como volante, como zagueiro. E nessa série dele você começou como zagueiro, né? Você foi consultado, como volante, perdão. Você foi consultado antes da contratação dos jogadores e poderia fazer também a zaga? Você conversou com o Veiga ou você está à disposição para qualquer função que o técnico te colocar? Você foi consultado antes da contratação desse outro zagueiro? Chegou do menino? Não, não fui. Isso aí deixa a critéria do professor. Eu acho que ele sabe as coisas que ele tem na cabeça dele, as convicções. E eu estou aqui e sempre tive que ir para ajudar. Se ele precisar de eu jogar de zagueiro, como aconteceu no jogo passado, aqui no último caso, ele me colocou. Eu acho que eu, dentro de campo, ele pode alterar a maneira de jogar. Pode botar mais um meia, joga contra o zagueiro ou faz alguma outra situação. Então, eu deixo mais a critéria dele e procuro fazer o meu papel dentro de campo para que eu possa estar jogando ou de zagueiro ou de volante na melhor maneira possível e estar ajudando o Botafogo. César Gaúcho, o Álvaro, jogador revelado pelo Botafogo, que você conhece, um dos principais destaques do craque, inclusive, fez o gol aqui em Ribeirão Preto. É o que cobra falta, cobra escanteio. Por ser jogador da casa, o jogador também quer mostrar um pouco mais? Existe um tipo de marcação especial sobre este atleta? Não, não existe marcação especial. É claro que todo jogador que já jogou aqui no Botafogo e vem jogar contra, ainda mais na sua cidade, quer mostrar alguma coisa diferente. Mas eu acho que o Botafogo está preparado, tem os seus jogadores, tem o seu tipo de jogo e a gente não vai mudar a nossa característica por causa de um ou de outro jogador. O Botafogo tem que se preocupar com ele, com o seu time mesmo e fazer o seu jogo. César, a gente percebe que antes do jogo contra o craque, na primeira fase, o Botafogo tinha vindo de um empate contra o Gama fora, foi isso. O craque foi a segunda rodada, foi isso? Sim. E a gente percebeu entusiasmo muito grande, desde a pré-temporada, pela formação da equipe, todo mundo falava muito bem da equipe, até pelas contratações, com razão, e pelo empate lá em Brasília. E hoje a gente vê um discurso diferente, talvez até por aquela derrota contra o craque, justamente. Você percebe que esse amadurecimento também, não só no discurso, mas dentro do vestiário, na postura em campo, na forma de atuar? Sim, eu acho que a gente amadureceu muito durante essa competição, aprendemos muito. Eu acho que de todas as equipes a que foi mais árdua as dificuldades para a classificação, para algumas outras coisas, foi o Botafogo. Que nós tivemos que correr atrás até a última rodada, até o último minuto, como a gente fala, o Gisa apitou no último minuto, deu os noventa e acabou. E a gente foi assim com o Gama. Até o último minuto a gente teve lições, aprendemos muito. Eu acho que tem coisas no futebol que são inexplicáveis, como o nosso jogo contra o Vila Nova, lá em Minas. Então, eu falo que, às vezes, a gente tem oportunidade nas nossas vidas, e a gente não pode deixar passar. E eu acho que deram uma oportunidade naquele jogo para nós. Isso nós chegamos até aqui não é por acaso, mas sim, a gente tem que estar preparado, trabalhando muito, porque a gente tem que fazer as coisas acontecerem. Então, a gente está se preparado, focado, consciente do que a gente vai fazer, nos preocupando com o nosso, com o nosso jogo, com a nossa torcida, que vai vir aqui e nos aplaudir, nos prestigiar. Só que as coisas se resolvem ali dentro de campo. Quem pode resolver os nossos problemas nesse mata-mata aí é nós mesmo, ali dentro das quatro linhas. A gente vê os jogadores falando da importância da torcida, que vocês acabam dando algo a mais, né, quando o torcedor vem em peso com o virar no domingo. Como que o jogador visitante, os atletas do crack, absorvem isso? Por exemplo, se vocês fossem no primeiro jogo lá em Catalão e soubessem que teriam 20 mil torcendo contra, o jogador fica mais nervoso, dentro de campo vocês tentam de alguma forma, não digo intimidar, mas usar também a torcida de alguma forma que faça pressioná-los, sei lá, errar algo que seja mais fácil de se fazer, por exemplo? Não digo errar, mas o que você sente, você sente, você entra para dentro de campo, o jogador que joga em casa, com 25 mil pessoas, um calor, se você entra motivado já, que é uma decisão para o Botafogo, e você entra e vê 25 mil pessoas estando do seu lado, o outro jogador do outro lado se vê, nossa senhora, esses caras aí estão querendo, esses caras estão sentindo, porque queira ou não queira, você dá o algo a mais. E o outro cara que está no outro lado, olha, olha a tua fisionomia, olha o jeito que tu dá uma dividida, olha o jeito que tu está indo para a bola, o jogador sente, é a mesma coisa eu dar uma trombada num cara e eu for mole, pô, eu trombei no cara, o cara foi duro, opa, alguma coisa está diferente. E isso aí incentiva, a torcida do lado apoiando, você pode, pô, não posso deixar essa galera aí toda na mão, e a gente escuta, e é nos momentos mais difíceis que a gente escuta o que vem lá de fora, ainda mais coisas boas. Obrigado!